Não sei quem tem razão E se perdeu Num caminho que ambos sabemos não ser o seu E se perdeu Tentar esquecer O que passou Tentar esquecer O que ficou Não há mais retratos na parede Alimentando sonhos em vão Pois dói demais a dividir que estamos juntos Para sempre dentro da solidão E também separados Escravos da situação E também separados Tentar esquecer O que passou Tentar esquecer O que ficou E aí E aí Você se importou em perguntar Por que do mal que a vida nos causou Quando na verdade deveria Assumir seu sentimento E mudar a história Mas sua coragem Mas sua coragem Mas sua coragem Se acovardou Mas sua coragem Mas sua coragem Se acovardou Tentar esquecer O que passou Tentar esquecer O que ficou Tentar esquecer Tentar esquecer Tentar esquecer Tentar esquecer E aí